Então, a parada do bonzinho, lembra? Tudo que o mal precisa é de atenção. Então, quando você começa a querer ser uma pessoa melhor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o mal, ele é tão foda, que ele usa o bem contra você, otário. O bonzinho é o problema da porra toda, cara. O que ele faz? Eu tô aqui, eu não tô legal, eu tô zoado, vou lá falar com o Bola. Só que eu sou amigo do Bola. Então, eu chego perto de você, a sua intuição falou que não era pra você me atender, falar comigo. E você fala, pô, o ninja é meu brother e tal. E você me acolhe, você acolheu o mal. E uma laranja podre estraga a porra do saco todo. Porque o mal, quando ele não tem atenção, aí ele...